Eu só queria ter a liberdade de fazer minhas próprias escolhas. E eu? Eu só queria ter minha própria personalidade. Eu só queria ser quem eu quero ser e fazer o que eu quero fazer. Eu só quero ficar com quem eu amo. Eu? Na verdade, eu só quero ser eu mesma. Sair do padrão, mas eu sei quem eu sou. De certa forma, os padrões me sufocam, me limitam. Me sufocam! Me sufocam! Será que ainda tem alguma esperança? Será que existe alguma luz? Será que algum dia eu vou descobrir quem eu sou? Será que algum dia eu vou ter liberdade? Será que algum dia haverá paz? Será que algum dia serão todos iguais? Será? 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 A lua se escondeu, como pôde se esconder? Não puxa da janela que o sol já vai crescer? Queria ser eu por um segundo Queria ser eu todo o tempo no mundo A tua fina noite é a melhor hora para ver A tua fina noite já podia me dizer Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Eu ando meio perdida no espaço Que me ilumina a escuridão Eu consigo e só faço A lua me tira a solidão De silenciar nossa imaginação O próprio opressor sofre de opressão E o momento anda meio barulhento De vozes me puxando pro abismo No momento que eu saio do meu eixo Tudo não é mais preciso Tudo não vem essa noite Sem ver com o fogo no ar Aproveite enquanto o dia Não chegar uma hora A lua vai voltar